O Palmeiras treinou essa semana muito compenetrado, teve a volta do Marcelo Lomba, goleiro reserva da equipe do Verdão, que já está recuperado de lesão depois de cinco semanas e agora volta a integrar a equipe e também está à disposição do técnico português do Palmeiras. Vale lembrar que o Verdão tem a melhor classificação, a melhor campanha na fase de classificação do Campeonato Paulista, portanto joga o jogo único pelas quartas de final contra o São Bernardo em casa. O Palmeiras completou o grupo D com 28 pontos e o São Bernardo foi o vice colocado do grupo com 26, também tendo a segunda melhor campanha do Campeonato. Os times que jogavam dentro do mesmo grupo não se enfrentaram na fase de classificação, nas 12 primeiras rodadas, então é confronto inédito agora nas quartas de final. Nenhum dos times jogaram porque eles pertencem aos mesmos grupos, é o primeiro e o segundo colocado de cada grupo que não jogou na primeira fase, as 12 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. São Bernardo e Palmeiras então farão aí esse grande jogo e a gente vai ouvir o Marcelo Lombar aqui no JR23 falando sobre essa expectativa, essa volta aí ao time e claro, como é que foi a recuperação dele e a concentração para esse grande jogo de amanhã. Luiz, o Palmeiras joga o seu primeiro jogo, primeiro jogo das quartas de final amanhã. Vamos ouvi-lo aqui no JR23. Eu creio que é o nosso maior refleto de fora, ficar de fora nunca é legal, o ambiente aqui no clube é muito bom. A única coisa positiva foi que eu pude participar intensamente aqui, a lesão era no dedo, então eu pude fazer trabalho físico, na academia, no campo, joguei com os pés, o Rogerão e o Tales me incluíram bastante no trabalho dos goleiros. Também procurei participar dos jogos, aqui é o nosso lema, todos somos um. Então confiei no planejamento dos médicos, que eram cinco semanas de paradas e agora acho que estou bem, estou bem fisicamente, tecnicamente. Trabalhei bem essa semana, semana passada também já foi uma semana que eu já pude ser goleiro, usar as mãos 100%. Então agora chegou a hora, muito motivado para esse momento, graças a Deus a gente chega bem, chega com a melhor campanha e a gente vai defendendo a nossa casa, a nossa posição, o nosso título. É fator determinante a gente poder jogar em casa. Fiquei de fora, fiquei na torcida, eu pude sentar lá nas cadeiras e acompanhar grandes jogos, e jogar com a torcida eu creio que é o nosso maior reforço, o nosso gás. Então a gente chama o torcedor para jogar junto conosco. A gente sabe que o São Bernardo é um adversário difícil, fez a segunda melhor campanha com méritos. Eu particularmente assisti vários jogos dele, tem um sistema defensivo muito forte, tem jogadores altos, tem um contra-ataque rápido. Então é atenção, é concentração e fazer bem o nosso jogo. Acho que quando a gente está focado em fazer bem o nosso jogo, competir do primeiro ao último minuto, o Palmeiras é muito forte com o apoio da nossa torcida. É isso aí, falou o Marcelo Lombar recuperado, portanto, e à disposição, caso venha a ser necessário a utilização dele em alguma partida, o galheiro está de volta ao banco de reservas do Verdão. Então, vamos lá, vamos lá.